Se você quer começar a viralizar os seus conteúdos na internet, está acostumado a criar vídeo, está acostumado a fazer post no Instagram e de jeito nenhum, papai, o seu vídeo ou imagem ou texto engaja, você está no vídeo certo. Pega papel e caneta, anota tudo que hoje eu vou te ensinar a viralizar seus conteúdos. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Braddock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou até com a camisetinha diferente aqui, mas já já falo sobre essa parada aqui que vai ser importante para vocês. Eu já vou começar de um jeito diferente nesse vídeo aqui. Posso? Pode! Eu já vou começar de um jeito diferente. Já vou começar dando a primeira dica. Vou dar três dicas mega importantes que você precisa começar a anotar para viralizar os seus conteúdos, papai. Você que está acostumado a não ter view, a não ter like, a não ter comentário e tudo mais, você precisa começar a colocar esses três pontos aqui se você quiser realmente ganhar mais dinheiro na internet, a viralizar, ter mais visibilidade, isso tudo é importante para vários tipos de assunto ou negócio que você for montar daqui para frente. Primeira dica, anota isso aí, tá? Primeiro, você precisa resolver dores. Como que é isso, Samuel? Imagina aí que uma pessoa tem um problema para perder peso. Eu estou fazendo a Dukan, você também está fazendo a Dukan. A gente está emagrecendo aqui na mansão Braddock, está todo mundo fazendo dieta, o negócio está uma loucura. Não sei nem por que eu estou falando. Mas focando aqui, pessoal. Seguinte, eu quero perder peso, outra pessoa quer perder peso. Se você vir com um vídeo automaticamente falando, hoje eu vou te ensinar como perder peso fazendo uma dieta mais suave, uma dieta onde você consiga comer, só que comer mais proteína e tudo mais e consequentemente você consegue emagrecer. Cara, isso está resolvendo uma dor. Por exemplo, a dor de todo mundo que está aqui na mansão Braddock. Olha que massa isso. Vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos supor que você está com mais tempo e você quer começar a trabalhar no conforto da sua casa. Por exemplo, você pode vir aqui na Play Negócio, ver vários conteúdos para você começar a ganhar dinheiro no conforto da sua casa. Olha que interessante. Automaticamente eu estou resolvendo uma dor. Todos esses vídeos são para resolver uma dor. Então, consequentemente, vai te ajudar muito mais. Se ligou? Começa a focar nisso. Todo o conteúdo que você for criar daqui para frente, pensa na dor que você quer resolver. Deixa bem exposta essa dor, esfregada na cara da pessoa mesmo, assim que ela clicar no vídeo. Os primeiros 15 segundos são os mais importantes. Então, cara, joga ali a dor que você vai resolver logo no começo do vídeo, logo na mensagem principal da sua foto, logo no começo do texto que você vai começar a criar daqui para frente. Beleza? Anotou, papai? Isso é muito louco, tá? Porque isso foi exatamente o que eu comecei a usar há anos atrás. Quando eu começava a fazer meus vídeos, meus vídeos não pegavam visualização, era mó sufoco, engajamento era difícil e tudo mais. Ficava chateado pra caramba para não falar outra palavra. E depois que eu comecei a resolver dores de pessoas, comecei a estudar realmente o meu público-alvo, que é vocês, ajudar vocês num nível mais profundo, automaticamente meus vídeos começaram a ter mais visibilidade. Tá até difícil de falar essa palavra. Mas essa é a questão, tá? Quando você resolve problemas, as pessoas tendem a compartilhar muito mais seu conteúdo. Então isso é muito massa. Isso funcionou muito bem comigo, por exemplo, no meu Instagram. Depois que eu comecei a implementar isso, eu consegui mais de 15 mil seguidores rapidamente. Então eu tenho certeza que isso vai funcionar muito bem pra você. Mas isso aqui é só a primeira, tá? Você já notou aí? Vem pra segunda agora. Segunda é uma coisa que os brutos, as mulheres brutas, os caras brutos não querem fazer, papai. Que é o seguinte, conta a história. Desde pequeno, anota isso aí, pelo amor de Deus. O dia que eu descobri isso, eu comecei a contar a história. Eu falei, eu só conto a história, não é? É ou não é? Mas é ótimo, não é a história. Então, eu só conto a história, gente. É o seguinte, você, presta atenção, você desde pequeno, seu professor, ele começou a te ensinar em forma de história. Quando você começou a aprender a ler, você foi ensinado em forma de história. Eu não sei porque, o que acontece quando a pessoa fica adulta, ela para de contar a história. Eu não entendo. História conecta com as outras pessoas. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Você pode ver que todo o conteúdo que eu vou criar, automaticamente eu tento criar um contexto e uma história pra conectar aquela dor com você e automaticamente a gente gerar uma resolução nessa parada toda. Então, a partir de agora, você vai começar a colocar em contexto. Sabe um negócio que é muito louco? O que? Até a Bíblia. Meu, vocês têm que estudar essa parada, tá? Até a Bíblia. Toda a história da Bíblia é um monte, é pedaços de pequenas histórias. Jesus Cristo. Ele contava, quando ele gerava multidão, trazia pessoas e tudo mais, a maioria das coisas que ele explicava e os ensinamentos que ele passava eram metáforas. Vocês têm noção disso? Metáfora nada mais é do que uma história. Você pode ver que os caras, os maiores players que você conhece no mercado, todos eles contam história. Então, vocês podem ter certeza que o que eu estou explicando aqui pra vocês é algo que vale muito dinheiro, papai. Vale muito dinheiro. Se você começar a juntar, agora você já sabe, resolver dor, contar histórias. Se você juntar essas duas paradas aqui, você pode ter certeza que você vai viralizar. Só que tem mais um que é a chave do negócio. E se você fizer isso aqui... Mas antes de eu falar esse terceiro, é o seguinte. Eu sei que você está vendo aqui, camisetinha mestre youtuber. O que eu estou querendo fazer? O que eu estou querendo fazer, Pamela? O que eu estou querendo fazer, papai? Eu estou querendo começar a colocar algumas camisetinhas aí, tanto pra fazer sorteio no Instagram e tal. Você vai ter a chance. A galera pediu muito. A galera pediu demais. Essa camisetinha aqui foi das pessoas que vieram fazer a imersão aqui em casa. Todo mundo ganhou, ganhou o kitzinho. Não foi só a camiseta, ganharam um monte de coisa. Porém, muita gente pediu. A galera do mestre youtuber também pediu. Um monte de inscritos estão pedindo lá no Instagram. O que a gente vai fazer? Provavelmente, se vocês quiserem, tá? A gente vai começar a criar algumas camisetas aqui do canal. Camisetas exclusivas mesmo. E a gente pode até colocar aqui, ó. O seu nomezinho aqui, tá? Não saia do jogo, Samuel Braddock. A gente pode fazer umas camisetas exclusivas aí pra vocês. Porém, eu quero saber se é interessante pra vocês, tá? Não vai ser só mestre youtuber. Vai ser com as frases que eu mais falo aqui. Que eu bato o martelo sempre nos conteúdos que eu entrego. Por exemplo, não saia do jogo é uma mega frase aí. E é uma parada que quem entende o contexto, quem assiste as lives, pira. Outra coisa, respeita o processo, papai. Enquanto você não aprender a respeitar... Eu já vou implementar aqui outro conteúdo. Não, deixa esse pro próximo. Mas é o seguinte, se você quiser ter as camisetinhas, boné, outras coisas que a gente vai começar a colocar aqui no canal, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, eu quero camiseta. Porque a gente vai começar a fazer sorteio no Instagram. E a gente vai colocar também aqui pra venda pra vocês. Um preço baratinho em conta e você vai ter uma camiseta aí exclusiva. O que você acha da ideia? É uma ideia, eu tô jogando. Aí você se catacatou. Fechou? Comenta aqui, eu quero camiseta que a gente vê o que a gente faz. Quero camiseta e mãozinha pra cima. Fechou? E o terceiro ponto, sem mais delongas, papai. É o seguinte, gente, presta atenção, tá? Você já aprendeu a resolver dor, você já aprendeu a contar história. Todo o conteúdo, todo o produto que você for vender, você vai usar essas duas coisas. Porém, nada disso funciona se você não tiver um ponto em comum com a pessoa que tá do outro lado. Vou até dar uma pausa dramática aqui, porque isso é pesado. Chega. Seguinte, pessoal. Ponto em comum. O que é isso? Por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que eu vim da origem pobre. Pobre, pobre, pobre. Não tinha dinheiro pra nada. Quantas vezes eu cheguei no metrô, ali do Tatuapé, e eu não tinha dinheiro pra ir embora. Eu morava em Goianás, eu não tinha dinheiro. E eu pensava, falava, meu, como é que eu vou atravessar essa radial leste aqui inteira andando? Eu passei por isso, eu senti isso, tá? Quantas vezes eu e minha família passou fome? A gente passou fome, passei muita necessidade nessa vida pra começar a trabalhar e entender que o empreendedorismo realmente pode mudar sua vida, o YouTube realmente pode mudar sua vida. E tudo isso, quando eu contei essa história agora pra você, automaticamente pode gerar algumas identificações com você. Por exemplo, você talvez já pegou metrô, talvez já pegou trem, e eu joguei ali metrô, trem, e eu não tô inventando isso. Isso eu passei. E automaticamente isso pode gerar uma conexão junto com você. Esse celular tocou duas vezes aí, a gente vai ter que desligar. Então, todos os conteúdos que você for criar agora, você precisa criar um ponto em comum com a pessoa. Seja verdadeiro, tá? Se o ponto em comum não for verdadeiro com a outra pessoa que tá do outro lado, automaticamente não vai funcionar. Por exemplo, bom, eu vou falar sobre emagrecimento, então o ponto em comum que eu posso ter com a outra pessoa é simplesmente virar e falar assim, eu sei o que é olhar na frente do espelho e não se sentir feliz, me sentir triste porque eu tô acima do peso, eu fico chateado, eu não funciono muito bem no meu trabalho, e isso, isso, isso e aquilo. Isso é um ponto em comum. A maioria das pessoas que estão acima do peso sente essa sensação. É lógico que tem pessoas que estão muito bem com os seus corpos e não estão nem aí pra isso, cada um por si, mas a maioria das pessoas vão se identificar com esse ponto, entendeu? Outra coisa é falar dos problemas que a gente passou, necessidade e tudo mais, tudo mais. É uma coisa que eu passei e eu tenho certeza que muita gente, principalmente que me acompanha, também passa por algumas dificuldades, também pega ônibus lotado, também pega metro lotado, porque a gente sempre tá trabalhando duro pra levar aqui esse Brasilzão pra cima. É a gente que trabalha de verdade pra realmente fazer isso aqui crescer. Então, essa é a visão. Se você faz todo esse processo diariamente, automaticamente, outras pessoas também fazem. Então, isso pode ser um ponto em comum pra você encaixar dentro do contexto. Então, vamos recapitular, porque eu quero que você fique com tudo isso aí dentro da sua cabeça. Se liga nisso. Primeiro, você vai resolver uma dor. Qual que é a dor dessa parada? A dor simplesmente é resolver um problema que a pessoa tem, uma dor mais profunda. A pessoa não tem dinheiro, então você vai expor isso. Bom, se você não tem dinheiro, você quer começar a trabalhar em casa, assista esse vídeo. Bom, resolveu uma dor. Outra coisa, contar histórias, explica. Gente, eu sei qual que é a sensação de pegar um trem lotado. Eu já fiz isso, 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 isso. Eu lembro muito bem quando eu isso, isso, isso. Gente, isso é magnífico e funciona demais. E é claro, o ponto em comum que é o mais importante, que eu tenho certeza que se você me acompanha aqui, se você é meu seguidor, se você me segue no Instagram, se não segue, segue aqui. Parece que eu tô narrando futebol. Mas é o seguinte, se você me acompanha, é porque você tem um ponto comum comigo. Porque provavelmente algo que eu explique aqui, como eu explico, a forma que eu explico, fica muito mais clara na sua cabeça aí. Então isso é mega importante, a gente já ter um ponto comum. Olha a conexão, bate aqui. Tamo junto, papai. Agora, gostou desse vídeo? A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte, se você não se inscreveu, se inscreve aí. Se você não deixou o like, é muito simples. Eu te entreguei um conteúdo que você pode ter certeza que você pagaria muito caro numa imersão pra ter esse conteúdo. E é claro, se você gostou muito, compartilha aí no WhatsApp pros seus amigos, pra eles começarem a crescer muito mais na rede social. Você pode ter certeza que você tá fazendo uma boa ação e prosperidade transborda. Beleza? Tamo junto, grande abraço. E a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau.